Vamos começar. Deixa eu pedir para alguém ler, né? Vai ler em Atos 15, o que ela é hoje? Só um, gente. Eu vou ler, então, na NVT, AP. Eu estou com ela aberta aqui hoje. Não estou com a do ICP, não. É outra. Eu acompanho nessa aqui, tá? Tá. Chegaram à Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos. A menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar a Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia para tratar essa questão com os apóstolos e presbíteros. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. No caminho, eles pararam na Fenícia e em Samaria para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos, o que muito alegrou a todos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros e relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram É necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles, dizendo Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo, como o deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, por que agora vocês provocam a Deus sobrecarregando os discípulos gentios com um julgo que nem nós, nem nossos antepassados, conseguimos suportar? Cremos que todos nós e eles somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. Todos ouviram em silêncio, enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse, Irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou como Deus visitou primeiramente os gentios para preparar dentre eles um povo para si. E isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas, como está escrito. Depois disso, voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi. Reconstruirei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus. O Senhor falou aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Portanto, considero que devemos, que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convirtam a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenha de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas em todas as cidades há muitas gerações. A decisão do Conselho. Então, os apóstolos e presbíteros e toda a igreja em Jerusalém escolheram representantes e os enviaram à Antioquia da Síria, com Paulo e Barnabé para informar sobre essa decisão. Os homens escolhidos eram dois líderes entre os irmãos, Judas, também chamado Barçabás, e Silas. Esta foi a carta que levaram. Nós, os apóstolos e presbíteros e seus irmãos em Jerusalém, escrevemos essa carta aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Sicília. Saudações. Soubemos que alguns homens que daqui saíram sem nossa autorização têm perturbado e inquietado vocês com seu ensino. Portanto, depois de chegarmos a um conselho, a um consenso, resolvemos enviar-lhes alguns representantes com nossos amados irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando Judas e Silas para confirmarem pessoalmente o que aqui escrevemos. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos requisitos. abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas, que tudo lhes vá bem. Os mensageiros partiram de imediato para Antioquia, onde reuniram os irmãos e entregaram carta. Houve grande alegria em toda a igreja no dia em que leram essa mensagem animadora. Então Judas e Silas, ambos profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Permaneceram ali algum tempo e depois os irmãos os enviaram em paz de volta à igreja de Jerusalém. Silas, porém, resolveu permanecer ali. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia. Eles e muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor naquela cidade. Paulo e Barnabé se separam. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como os irmãos estão indo. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu e os irmãos o entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Então, ele viajou por toda a Síria e Sicília, fortalecendo as igrejas de lá. Muito bem. Rápidas palavras, a gente encontra aí algumas coisas nesse capítulo, né? Você toma os famosos prazões todos os dias. Uma separação entre eles. Nada que atrapalhasse o andamento da igreja. E eles entenderam que não tinha nada a ver com aquilo que eles tinham colocado que não era bom pras igrejas. Aquela carta, né? Tanto que a gente vai ler ainda, depois eles se juntaram lá na frente. Então, a gente tem que aprender até a discussão que Deus tem pra nós. é importante. Bom, eu vou fazer um pouco diferente hoje, que eu queria até ouvi-los respeito à palavra que foi ontem. Se você está assistindo isso aqui, seria legal você também assistir a palavra de domingo pra que você pudesse se contextualizar. Eu vou colocar pra vocês hoje de manhã aqui o grupo só os pontos principais daquilo que eu falei pra aí a gente discutir e conversar. Tudo bem com vocês? Alô? Tá todo mundo desligado, né? Sim. Microfone. Obrigado. Primeiro, eu coloquei como abertura que é claro, é óbvio e nós já temos discutido isso e é legal a gente ter discutido que as igrejas estão de certa forma repensando que as suas estruturas muitas delas muitas das grandes estruturas estão inchadas e podem até ser desnecessários o tamanho pra que preguem a palavra de Deus. Nós de uma certa forma nos colocamos dentro das quatro paredes e esquecemos que há um mundo lá fora que precisa realmente ouvir a palavra de Deus. A gente está lendo aqui em Atos e uma das coisas que a gente vê no livro de Atos é que a igreja primitiva se espalhou porque os seus discípulos eles estavam como nós acabamos de ver aqui em vários lugares indo pregar a mensagem deixavam ali um grupo partiam e iam para outro lugar é claro que a igreja não tem que ser errante e só ficar indo para todos os cantos tanto que existem as igrejas em cada cidade onde eles se implantaram então a igreja local ela tem uma suma importância eu mesmo gosto de usar essa expressão que a igreja é o nosso quartel general onde a gente vem para receber as estratégias e depois colocar nossos pés novamente na terra no mundo nas empresas nos relacionamentos com as pessoas que a gente vai negociar estudar trabalhar e tudo mais e a bíblia diz que nós precisamos pregar o evangelho e pregar o evangelho a quem precisa ouvi-lo e quem é que precisa ouvi-lo se não aqueles que não conhecem a crise então a minha crítica é dentro disso aí para começar porque eu vou estruturar isso lá no final da mensagem como você que assistiu já entendeu se nós olharmos bem as igrejas estão muitas vezes correndo atrás da sua cauda no mesmo ciclo o seminário é para crente o curso que a gente faz é para crente aquele evento é para crente a tua mensagem a forma de falar e de se expressar é para crente né varão e vai tudo assim então a pessoa que está lá o vaso que está lá no mundo precisa ouvir a palavra de Deus ele não entende o jardão porque o nosso jargão ele foi colocado dentro de uma caixinha eu não estou dizendo que isso não pode acontecer que não deve acontecer nós devemos usar e nos conhecer porque a gente recebe um DNA de Cristo e a gente vai saber com quem a gente está falando muitas vezes só que Jesus disse e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura ele não falou para a gente só pregar para os nossos irmãos daí a razão eu coloquei isso ontem também a razão de a gente se encontrar online de apresentar essa palavra online para que as outras pessoas que estão ao nosso redor e que nós não as conhecemos como talvez você que está aqui assistindo esse vídeo pelo online possa ouvir da palavra de Deus como ela é e como ela pode transformar você e a nós como tem transformado então eu quero que você entenda que nós queremos fazer diferente nós sabemos que muitas coisas vão mudar muitos pensamentos vão mudar muitas formas de trabalhar vão mudar a forma da igreja vai mudar mas algumas coisas permanecem da mesma forma e uma delas é Deus permanece Deus Deus não mudou Deus permanece Deus Ele é o mesmo ontem hoje e eternamente e porque Ele é o mesmo ontem hoje eternamente eu preciso entender isso todos os dias da minha vida outra coisa que não mudou a nossa missão o nosso chamado permanece o id que Jesus nos deu permanece não muda outra coisa que eu coloquei as pessoas continuam buscando direção orientação e estão procurando a verdade quem tem a verdade? se Jesus é a verdade como Jesus é a verdade e a gente crê nisso e a gente vive nisso nós temos a obrigação de levar essas pessoas até essa verdade e daí eu convidei você para olhar para este ciclo virtuoso que foi colocado ontem os três pontos que nos conduzem a esta direção esse direcionamento que a gente busca mas que é sustentável que nos ajuda quando a gente para pensa reflete e vive neles três pontos primeiro eu tenho que olhar para cima depois eu tenho que olhar para dentro e depois eu tenho que olhar para fora simples assim a Bíblia diz em Romanos 5 1 temos paz com Deus temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo então se eu tenho paz com Deus eu não encontro paz nas circunstâncias eu não encontro paz nos meus afazeres eu não encontro paz nos meus pensamentos nas minhas verdades nos meus paradigmas então eu tenho que olhar para cima porque lá eu sei que eu vou encontrar paz o Senhor é minha paz nós temos buscado isso durante esses meses de confinamento esses meses de separação nós encontramos essa paz quando a gente busca quando a gente lê quando a gente ora quando a gente conversa quando a gente se apresenta diante de Deus ele vem e derrama a sua paz sobre nós então esse é o ponto de partida para uma vida em paz vivendo em paz envolve eu olhar para cima e buscar no Deus o Deus que nos criou essa paz é olhar para cima gente é olhar crer que Deus está acima de todas as coisas que Deus está acima das circunstâncias ainda 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 que sejam circunstâncias inesperadas que sejam surpresas para nós que a gente ou que a gente diga eu não vou suportar eu não vou aguentar primeiro ponto ponto de partida olhar para cima depender plenamente da palavra de Deus e nos seus fundamentos eu me lembro que eu coloquei também que Jesus que é o nosso exemplo nosso ponto de partida não olhar para cima Jesus nos deu esse exemplo ele sofreu tanto ele andou com os discípulos que não o compreendiam perfeitamente ele caminhou com pessoas que estavam ali só sugando dele ele foi rejeitado ele foi cuspido ele foi traído as pessoas não criam plenamente e tudo isso que acontecia podia chegar e desencorajar Jesus ele foi 100% homem 100% Deus mas ele foi 100% homem ele teve sentimentos ele se sentiu rejeitado ele se sentiu traído ele sentiu as dores que padeceu no entanto ele olhava para cima o seu último gesto exemplar que ele passou para nós ele falou pai eu não estou aguentando eu estou sofrendo eu estou padecendo se possível passa de mim esse cálice se mais seja feita a tua vontade ele olhou para cima segundo ponto eu tenho que olhar para mim mesmo como está a minha alma semana passada a gente conversou bastante sobre isso nós vimos as raízes da vergonha as raízes da rejeição as raízes do pecado e tantas outras questões que nos ajudaram a reconhecer um pouco mais tipo de identidade que nós estamos edificando e construindo diante de Deus e diante do mundo das pessoas que estão ao nosso redor quando eu olho para dentro eu vejo que a minha alegria é resultado daquilo que eu descobri no primeiro ponto que é olhar para cima a fonte é Deus se eu descobrir Deus se eu olhei para cima então quando eu olho para dentro eu começo a desenvolver uma atitude diferente pensar diferente ainda que eu tenha problemas ainda que eu não seja perfeito ainda que as coisas que eu vou fazer nem todas elas serão bem aceitas mas eu estou procurando eu estou buscando porque eu sei que a minha fonte meu alvo meu foco de observação e busca e esperança e crença está em Deus aí tudo fica mais fácil a Bíblia diz lá em Filipenses alegrem-se sempre no Senhor repito alegrem-se que todos vejam que vocês não vocês são amáveis em tudo que fazem olha só pensa comigo aqui lembrem-se de que o Senhor virá em breve daí ele fala assim não vivam preocupados com coisa alguma em vez disso orem a Deus pedindo aquilo que preciso e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez eu olho pra dentro porque quando eu olho pra cima eu sei em quem posso crer e quando eu olho pra mim eu estou dizendo obrigado Senhor talvez hoje as coisas não estejam 100% mas precisam agradecer-lhe por tudo que ele já fez essa é a ordem pra mim e pra você amém daí a gente chega nesse ponto de retomada de vivendo em paz então vocês experimentarão a paz de Deus quem não quer experimentar a paz de Deus sabe quando você passa aquele dia agitado conturbado e deu certo não deu certo porta aberta porta fechada daí você chega no final do dia você conseguiu alcançar algumas das melhores coisas ou chegou naquele resultado então vocês experimentaram a paz de Deus e a palavra termina assim essa paz que excede todo entendimento e guardará e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus a paz que eu não compreendo que eu não consigo explicar mas que guardará o meu coração e a minha mente que está ligada e conectada naquilo que eu creio no primeiro ponto da minha retomada em Cristo Jesus então eu olho pra cima eu olho pra dentro e eu olho pra fora no que depender de vocês lá em Romanos 12 18 vivo em paz com todos e aí está as facetas da igreja várias coisas que nós podemos fazer dizer correr atrás quando eu olho a partir de outra perspectiva eu vejo que eu tenho muito a agradecer ao Senhor tenho muito pra dizer obrigado Senhor muito mais do que reclamar muito mais do que não compreender muito mais do que não me sustentar eu tenho pra agradecer e quando eu tenho pra agradecer eu vou olhar pra fora eu vou ver quantas pessoas padecem quantas pessoas estão sofrendo hoje pela manhã nós ouvimos a notícia de um irmão de uma grande amiga nossa pastores queridos faleceu pelo vírus então vai terminar aqui vou ligar pra eles a gente vai ligar e vai abraçá-los com o nosso carinho com o nosso conforto estou olhando pra fora essa empatia precisa acontecer nós não desejamos isso a ninguém mas acontece então essa pessoa precisa ser abraçada tá eu louvo ao Senhor pelo refúgio que ele é pra minha vida pela fortaleza que ele é pela segurança que ele é pela fonte que ele é pra mim e que ele pode ser para os outros também eu não guardo isso pra mim essa é a sabedoria que vem do alto se ela vem do alto é porque eu olho pra cima se eu sinto se eu tenho esse reflexo na minha vida dessa fé que eu tenho em Deus então eu vejo que eu vou poder ceder aos outros aquilo que eu tenho recebido amém bom eu terminei também com com uma frase que diz assim não estamos em paz com os outros porque não estamos em paz conosco mesmos e não estamos em paz conosco mesmos porque não estamos em paz com Deus eu vou mudar um pouco essa frase agora se não estamos em paz com os outros é porque não estamos em paz com a gente mesmo e se não estamos em paz com a gente é porque nós não estamos em paz com Deus então eu quero orar aqui pra que você receba essa paz hoje nesse dia e que você viva nessa paz gerando esse ciclo que todas as vezes que você olha pra cima você vai saber olhar pra dentro e você vai querer compartilhar quando você compartilha você olha pra cima agradecendo e daí você gera esse ciclo novamente na sua vida amém então essa é uma sinopse uma síntese daquilo que eu compartilhei com vocês Marcão é acho que complementando não mas assimilando aí né essa última frase que você falou né a gente não está em paz com a gente nem com os outros se nós não olhamos primeiro pra cima acho que são consequências mas é porque nós não olhamos primeiro pra cima nossa paz não veio do Senhor né do Senhor a gente está procurando a paz em outro lugar e aí a gente não tem paz pessoal nem paz com os demais foi isso aí está mudo está mudo está mudo a gente precisa pegar isso aí e jogar dentro desse ciclo que a gente acabou de falar certo correto bom dia Luana o que mais eu vou comentar e no começo aí da palavra né a gente falou aí de você falou né pra fora né pra cima pra dentro e pra fora a palavra que nós lemos hoje o Marcelo o Marcelo leu hoje em Atos né essa questão aí de Paulo Barnabé de que né tinha restrições aí né com os gentios e os circuncisos e etc então é isso aí né levar a palavra pra quem não é crente né levar a palavra pro gentio levar a palavra pra quem ainda precisa conhecer né e a igreja infelizmente não assim não fomenta muito né esse ciclo né a gente se acomoda né de estar recebendo a palavra com aqueles que já entendem né o cristianismo né o que Cristo fez por nós e etc e a gente se acomoda e isso realmente não tá não tá cumprindo o propósito de Deus pelo contrário é que aprendeu as coisas do reino que tenha realmente né o fogo do Espírito Santo e venha buscar né que a gente não precisa empurrar ninguém né ou de vez em quando você precisa empurrar e assim sucessivamente né que a gente seja alimentado pela chama do Espírito Santo né mas que a gente que a nossa energia fique em trazer pessoas novas pro reino né levar a palavra pra quem realmente ainda não conhece bem você sabe você sabe que eu tava ouvindo aqui e é uma palavra o que a gente tá conversando hoje é algo muito do cotidiano né é algo muito que a gente pode botar em prática teoricamente e uma coisa que me incomodava muito era essa questão da gente tá sempre falando entre nós e e não alcançar verdadeiramente aqueles que precisam uma coisa que eu sempre falei assim era uma coisa que me incomodava muito é que pregar pra crente é muito fácil né muito fácil falar de Deus pra quem conhece a Deus é gostoso e não tá errado não é que tá errado não é isso que eu quero dizer tá certo a gente precisa mesmo se alimentar mas era uma coisa que eu sempre conversei bastante isso com o Gabriel sempre foi altos papos aqui eu sou fruto de um de oração eu sou fruto de pessoas que me deram uma oportunidade de ouvir a palavra né pra quem não sabe eu era cardecista e quando eu conheci o Gabriel ele me trouxe a palavra então ele me deu uma chance sabe eu às vezes fico um pouco triste quando claro eu tenho uma filha hoje a gente ora pra que entre na vida dela pessoas do bem pessoas que conheçam a Cristo o amor de Cristo eu oro pra que ela tenha um esposo temente a Deus que sirva o mesmo Deus que a gente né porque a gente sabe que o julgo desigual não prospera mas isso não é uma uma vida fechada não pode ser uma mente fechada porque talvez se essas pessoas tivessem a mente fechada eu não conheceria Deus e eles me deram uma oportunidade de conhecer a Jesus e e me entregar a ele sem julgamento sabe e aos poucos essa conversão foi acontecendo então é muito gostoso ouvir aqui entre os pastores e entre as pessoas que estão aqui de que é a gente precisa sim propagar esse amor de Cristo pra quem não conhece porque são os que precisam assim como um dia eu precisei e a gente precisa sim ter esse olhar carinhoso e acolhedor com quem não conhece a Cristo é muito muito bom isso Paulo Ana a tua história é a história de muitos só que as pessoas entram e esquecem que elas são as maiores influenciadoras né e a gente não pode deixar isso passar você está certíssima Deus abençoe que essa chama que foi acendida em você que ela continue irradiando né quem estiver ao seu redor amém verdade talvez se eles não tivessem eu fico pensando nessas famílias que são bem tradicionais e aí o filho começa a namorar com uma moça do mundo né a do mundo e aí talvez seja uma vida tão perdida né assim uma oportunidade tão e eu não sou a única como o senhor falou tem tantos outros eu mesmo conheço um amigo também que teve o mesmo caso da gente então que a gente possa abrir a nossa mente né que a gente possa sair da caixinha e conseguir essas pessoas também pra Jesus há um ministério né há um ministério que é pra todo que é alcançado né que é o ministério da reconciliação tá em 2 Coríntios 5 18 então assim uma vez que eu fui alcançado por Cristo eu tenho esse ministério quem quiser depois abrir vai lá né reconciliar aquele que ainda não foi reconciliado com Cristo né isso é pra todos né a igreja às vezes trabalha muito forte no que não são pra todos né que são os 5 ministérios pra equipar esses santos pra essa missão né e às vezes fica desfuncional e a igreja funcional ela tem que entender isso né que o ID é pra todos esse ministério é um chamado pra todo aquele cada um aqui foi alcançado de alguma maneira né e até aquele que nasce num berço cristão se ele não for alcançado ele vai ser só um espectador né do evangelho então cada um aqui de alguma maneira né principalmente nós que não nascemos né assim berço cristão os pais não eram cristãos foi alcançado por esse amor né e é Deus que faz isso né reconciliar o o povo com ele né através de Jesus Cristo e isso a gente deve levar pra todo mundo né esse amor que nos alcançou não pode parar aqui né ele tem que fluir através daqui da gente e a parte onde a igreja trabalha né nos cinco ministérios que seriam equipar esse quartel general que a Ju sempre fala né pra essa missão e então não adianta a gente equipar né encher de general o quartel e só ficar dentro do quartel né então eu acho que é nisso que ela fale ela deveria assim buscar né dentro dos dons quando eles atuam né na plenitude que a gente deveria buscar porque a palavra fala quando o o ministério né é pra dentro né quando você tá num dos cincos né fala que a gente tem que procurar com zelo os melhores dons né ou melhor atingir a estatura máxima desse dom pra isso né então aí você vai ter o ensino né a sã doutrina pra você poder levar pra aquele que não conhece você vai ter a profecia né da maneira que porque Deus continua agindo do mesmo jeito né ele atua pelos filhos através dos filhos né a grande estratégia dele é a encarnação quando eu falo da profecia é assim como que Deus vai falar com uma pessoa né que ainda não conhece a ele né se o filho não se colocar nesse papel né no mesmo coração pra ele levar essa palavra em todos os dons eu digo isso né o evangelismo não adianta eu ter todo o material o curso o diploma e eu não falo nem com o meu vizinho né de Jesus então é nesse sentido a igreja precisa alcançar esse equilíbrio né de continuar equipando trabalhando né reconhecendo os cinco ministérios pra levar o ministério que é de todos todo cristão é um sacerdote então a gente precisa levar isso né pra fora foi muito bom eu fiquei meditando muito nisso ontem também nesse círculo virtuoso que eu falei com o AP né que ele não pode parar né não importa o estágio que eu esteja né eu só tô pra cima não aí eu volto e a gente não tá e a gente não tá aqui é só pra criticar os outros ah você tem que fazer não mas existem existem organizações igrejas que se preocupam com uma área né ah é só cura 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 tá é ah Jesus Cristo também fez muita cura Jesus operou com curas e maravilhas né milagres e maravilhas ah o outro só prega finanças o outro só prega prosperidade o outro só prega batismo com o Espírito Santo a igreja é pra entrar no ciclo pleno de Deus nós temos que buscar todas as maravilhas que Deus dá pras pessoas então nós não queremos chamar atenção porque a gente faz isso melhor do que os outros não quem é melhor em nós é Cristo e é essa essa pessoa que a gente tem que colocar em evidência né muito bem gente muito obrigado que vocês tenham aí um dia gostoso abençoado próspero curado um dia que irradie a presença de Cristo a partir de você que você coloque essa mesma responsabilidade que alguém teve pra te alcançar um dia pra te abraçar um dia pra te trazer te recolher pro aprisco de Cristo né que você assuma essa responsabilidade dizendo não vai ficar só pra mim eu quero mostrar pra alguém mais amém oi Ju só falar rapidinho desculpa aí gente que eu tô sem imagem mas o quando eu escuto a Lu agora já tem convivido um pouco mais com a gente até no next ela sabe que nada tem nada é via de uma única né Lu tudo que vem volta e quando quando eu escuto esse teu clamor do coração eu não consigo deixar de pensar o que que Deus tem pra fazer através da sua vida sabe amém e assim a gente te viu na igreja a gente viu você trazendo você e eu Gabi trazendo uma galera no dia da apresentação da Maluzinha eu creio de todo meu coração que Deus tem uma unção aí de evangelismo muito 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 forte na vida de vocês então esse clamorzinho aí do seu coração eu creio que é algo pra acontecer através da vida de vocês e como sempre a gente tá aqui pra ajudar vocês nessa jornada viu então tá mudo o seu microfone falei que eu recebo em nome de Jesus amém eu recebo amém há uma medida né há uma medida dos dons ministeriais que transmite aos santos né que todos nós devemos fazer né há uma medida aí que tomemos posse amém amém Deus abençoe seu dia amanhã a gente vai tá aí juntos hoje a gente não conseguiu transmitir na hora né café por isso quem tá assistindo também depois vai assistir só a gravação mas a gente vai tentar colocar todos os dias ao vivo e a cores Deus te abençoe beijo amém Deus abençoe povo de Deus Deus abençoe amém Deus abençoe amém